O evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Mulher, Raça e Etnia. Autoridades locais, como vereadores e secretários municipais, participaram do encontro. Na plateia, estudantes da Rede Municipal de Ensino. Todos acompanharam palestras sobre o enfrentamento ao racismo e apresentações culturais de valorização da cultura negra. O ato foi realizado nesta terça-feira, 21 de março, quando é celebrado o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. O objetivo principal do evento é mostrar as ações que acontecem no município em combate ao racismo e também mostrar para o nosso auditório o que é o racismo, aonde nasce o racismo, aonde se esconde o racismo. Além de promover eventos de debate sobre questões raciais, o município acompanha também as denúncias de casos de racismo. Altair explica como essas denúncias podem ser feitas. Existem dois caminhos. O primeiro caminho é ir direto às delegacias, ainda que não sejam especializadas, mas elas estão prontas, estão à disposição. Outro caminho também é o 0800-770-2141, que você faz a sua denúncia direto a esse número 0800, que cai para a gente. Maura Encuri, secretária da Mulher, Raça e Etnia, fala da importância da pasta na luta contra o racismo. É um trabalho constante de sensibilização da população, de conscientização, de crítica, de alimentar o senso crítico, o estudo da história, para que a gente consiga rever o que nós fizemos no passado, onde nós estamos hoje, e que o Brasil não é esse país tão cordial que a gente pensa que é. E aí E aí